Nós dois trocando um papo e ela me falou que tá com o coração machucado Desabafou poucas e boas, disse que seu ex foi um otário Liga a marca de se ver, bota aqui no QG Bagulho doido e você, só daqui no morro Mas se você quiser tu pode vir, tô aqui E o endereço é da favela Capa na tapa dela, desce a perereca Desce a perereca Mas se você quiser tu pode vir, tô aqui E o endereço é da favela Tocadão com força dela Desce a perereca Desce a perereca Liga a marca de se ver, bota aqui no QG Bagulho doido e você, só daqui no morro Mas se você quiser tu pode vir, tô aqui E o endereço é da favela Capa na tapa dela Desce a perereca Desce a perereca Mas se você quiser tu pode vir, tô aqui E o endereço é da favela Tocadão com força dela Desce a perereca 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 Obrigado.